Esse é Felipe Lima, nós estamos no Ceará e o recado é pro Brasil. Os paulistinhas não quis, pois é mudado o país, todo povo nordestino, homem, mulher e menino, tá junto com esse rapaz, ele promete, ele faz, escute o que eu vou falar, e o Silas Malafaia, pois vem com blá blá blá, vai fazer 500 vídeos, o homem vai endoidar, 26 tá logo ali, escutem meu pessoal, grave o nome na cabeça, o homem é Pablo Mastá. Aô, faz um M, vem a capital do Brasil, vem a capital do Brasil. Vamos dar pro Baranhão, rapaz, respeita o homem.